Bonjour, bonsoir, oh, désolé, désolé, perdão meu espaço, é que hoje tem o segundo jogo do campeonato de play, né, e eu tô representando a França, e por isso eu tava falando francês, mas eu esqueci que tem uns de Vena aí que nunca atravessaram o oceano, os caras nunca conversaram com o árbitro em outro idioma, então eu vou falar em português aqui. Então eu vou falar um português bem claro aqui pra vocês, se inscreve no canal e deixa o like, papai, estamos chegando nos 400 mil inscritos e vamos meter a passada pra chegar nos 500, isso mesmo, então se inscreve no canal, deixa muito like aí, conto com a ajuda de vocês, agora a gente vai estar trazendo vários conteúdos diversificados aqui no canal do goleiro, como eu já falei, a amiga série só vai poder voltar depois que tudo se normalizar, então por enquanto vai ter resenha de videogame que vocês pediram muito, vai ter vídeo com a nega véia e outros vídeos aí do goleiro metendo a passada. Agora vamos pro segundo jogo do nosso campeonato de play 1, goleiro contra mini-boleiro, França contra Brasil, façam suas apostas, quem será que vai honrar a passada? Deixe aí nos comentários, merci ao revoar. Bom, mini, vou jogar a primeira em casa, né, pai? Jogar a pressão pra ti, né, enquanto decidi, decidi, decidi de fora, né, pai? Tá nervoso? Não. Que boa. O meu time aqui, né? Nossa, tem uns caras aqui que... Nossa, o Ronaldo tá cansado, mano. O Ronaldo vai jogar cansado. Tá bom, deixa eu assistir isso. Vou ouvir o Roberto Carlos no ataque, vou deixar... Ele na lateral, pai. Não é? Vou deixar na lateral? Tchau. Tá bom. Cuidou, mano. Okay, sangra amor. E aí E aí Seguirá bem E aí E aí E o que é? Nossa, parcelões, dá uma esperada, né? Tô de três dedos, falo errado Ai Um time Um Ah Um time Tá de calçadinho Ah Fez o Entiu errado, pai Aí não, né? Me ajuda O Ronaldo Boa time Vamos, vamos, vamos Boa Ah Boa, tio Ah Nossa senhora Nossa segurada, né? A gente cai de fardal No Fran Nossa Confundiu os botão, velho Ai Vai ter que passar um gelol não Deu uma caibra no Deu uma caibra nos dedos Nossa, na hora certa Ah Ah, bom O tempo tá bom Vamos, né? Fala Gostamos de descer de fora, né? Cara, o Zidane Tem que ver o Zidane jogar Ele também é muito parecido comigo na forma de jogar, né? Uh Pô, meu goleiro abafou ali, né? Meu goleiro abafou Ali, ó Voltando a falar ali, né? Quem viu o Zidane jogar Ele era muito tranquilo que nem eu, né? Nossa Tô um banho no pé Pô, meu goleiro abafou Putz Ô Nossa Pernate Não acredito É agressão, né? Ah, cara Pera pra chutar Eu tô aqui Tranquilo, tranquilo Tranquile, tranquile, tranquile O canal tava entrando livre Ótimo Ah Ah É, mas sim, rapaz Meu goleiro Meu goleiro O Bartes, né? O Bartes sempre fechando bem, apavorando Muito apavorado É muito bom Boa Tranquilo, tranquilo Tranquile 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 Aí é agora, hein? Ah É a nossa? Pode ser umazinha que ela vai, né? Ah, não, meu bruxo Isso tudo não complica, né? Nossa Que bate certo Da zaga Nossa, a bola é isso E tá passando Tem que passar um gelão No próximo jogo É difícil Vamos lá, minha zaga É a nossa? É a nossa Boa Nossa E gols Vamos Rivaldo de voleio, hein? De fora da área No último, cara Olha só Tem uma bola em cima da linha, né? Que isso, hein? Golaço Não Valeu Valeu Esse aqui não tem o start Tá no meio, né? Não Boa Ah, tem que passar um gelão, pai Acho que sentiu Sentiu Bom, bom, mas eu jogo, né, pai? Faço um golzinho Já coloco a pressão, né? Deu onze finalizações pra mim E nenhuma pra ti Deu bom Nossa Não, tá errado isso aí, né? Pouso Não, deu parede Deu parede Não, mas fora de cara Vai fora de cara Vou ter que chutar Nem que seja pro meu gol, né? Pouso de finalização, bolero Vai, hein? Pouso, vai Vamos contar de novo isso aí Bombadearam o bolero aí, hein? Daram os números Tchau, tchau